Iná já nos recebeu com muito carinho e compartilhou conosco o desejo de fazer arte. Na roda de partilha descobrimos que há um sonho germinando e sendo trabalhado por pessoas que querem fazer a cidade melhor. Tivemos um público maravilhoso que foi chegando aos poucos até encher a praça de alegria e boas energias. A brincadeira se estendeu pela praça e pela rua. Adultos e crianças se misturaram em retalhos de várias cores e formas, ocupando a cidade. Segue o cortejo de 10 anos do Teatro de Retalhos. Betânia nos espera! Legenda Adriana Zanotto